Música Muito bem, estamos no ar novamente, esse é o terceiro bloco do assunto principal E agora você pode assistir o programa completo que eu falei sobre o lançamento da Alpha 7 III da Sony Sobre dois lançamentos da Canon, sobre lançamentos da Sigma sobre lentes também Um flashzinho ali da Canon, no programa completo Então você assiste ele na plataforma da Fotostv, fotostv.com.br Entra lá na nossa plataforma, lá você vai ter esse programa completo Todos os outros programas assunto principal também completos para assistir lá Incluindo também todos os cursos, o meu outro programa, a Odisseia Fotográfica E para você que está indo lá para conhecer a plataforma, você tem sete dias então para experimentar a plataforma Certo? Aqui no Youtube, como sempre, eu respondo as perguntas que vieram no assunto principal ArrobaFotostv.com.br, que é o e-mail aqui do programa Também os comentários que vieram ali pelo Youtube ou demais redes e mídias sociais aqui do grupo Fotos Certo? Então esse terceiro bloco, ele vai para o ar para você aí, meu amigo também aí do Youtube Mas quero convidá-lo a conhecer o programa completo e os outros cursos e os outros produtos que nós criamos aqui para vocês Lá na plataforma então da Fotostv.com.br Certo? Eu mostrei um teste de fotografias 360 com uma câmera esférica, que eu fiz aqui mesmo dentro do estúdio E também teste de panorâmica esférica com um drone, um drone, o Spark da DJI E o comentário do Edivan Filmagens Ele diz assim, eu gosto muito dos seus vídeos, obrigado Que drone é esse? Ele dá para fazer ensaio básico de noivo? Qual a distância para cima, para as laterais que ele atinge? Então Edivan, esse é o drone, o Spark da DJI Ele é o drone de entrada da DJI Ele na verdade foi feito para ser um brinquedinho, só que foi um brinquedinho tão bem feito Que tem profissionais realmente usando ele Principalmente pela questão dele ser meio autônomo Todos os drones mais atuais da DJI, eles tem modos autônomos Por exemplo, você clica lá, dá o comando para ele, ele começa a circular em volta do objeto E ele mantém o objeto no centro Então, coisas que ajudam bastante fotógrafos e filmmakers que tem pouca equipe Então, por exemplo, você está em um campo aberto, filmando uma pessoa Tem que ser campo aberto, porque se você estiver com coisa em volta Às vezes o drone não vai perceber o que tem em volta, vai se bater Então, campo aberto E aí você bota para seguir a pessoa e o drone fica ali filmando Enquanto isso você está filmando com uma câmera de mão ou fotografando E deixa o drone circulando Ele deu tão certo que tem profissional usando O quanto eu já consegui de alcance Eu vou te dar uma resposta mais prática Porque você pode entrar no site da DJI e pegar lá o range dele O alcance dele Eu já voei mais de um quilômetro de distância Não voei muito mais do que isso Também porque eu não vejo necessidade de ficar fazendo voos tão longos assim Mas já voei um quilômetro de distância com ele Não perdendo o contato visual É claro que ele é tão pequenininho Que depois que ele fica um pouco longe Tipo uns 100, 200 metros de distância Ele meio que some Mas não tem obstrução Sem obstrução Já voei um quilômetro, um quilômetro E quase dois quilômetros com ele E ele vai de boa Sem obstrução, sem interferência Num dia de KP bom KP é a interferência eletromagnética do Sol Então, em condições ideais Digamos assim, certo? Agora, se tem obstrução Corta o sinal, óbvio Botou ele para voar por trás de uma montanha Atrás de um prédio Atrás de uma árvore Corta o sinal Então, nada recomendável Os outros drones da DJI Eles são melhores em relação a isso O alcance maior Então, sofre menos interferência E coisas assim Mas o caso é que o Spark Ele é barato e ele é pequenininho Ele filma em Full HD E faz fotografias a 12 megapixels E muito boas as imagens deles Então, de repente é uma boa Para profissionais que não são dedicados totalmente Assim, ó Alexandre Maltese Obrigado pelo elogio Ele quer saber sobre lentes da Nikkor Dx Que possuem a melhor nitidez As melhores nitidez Então, seguinte Alexandre Eu até disse para ti Que ia responder agora No programa Mas esqueci de te perguntar Se você queria mais lente angular Ou mais lente tele Eu vou te dar uma resposta Mais ou menos geral, tá? Então, assim, ó Essa lente aqui, ó Da Nikon É uma lente muito nítida, tá? Nikon 60 macro É uma lente que eu usei bastante em estúdio E ela tem uma nitidez bem legal Essa aqui é a versão antiga dela E aí, deixa eu ver aqui Aqui é a versão nova, ó Tá? Então, assim, ó Se você está procurando nitidez em uma lente normal Eu diria que essa é a lente mais nítida da Nikon Ali em torno de 50 milímetros Perto de uma lente normal Em torno de tele 200 milímetros f2 Essa lente é um sonho Eu já mexi com ela Nunca tive essa lente Mas eu já mexi com ela Já brinquei um pouquinho com ela Ela é fantástica É fantástica É fantástica A nitidez dela É algo realmente impressionante Tá? É um canhão Ó, eu vou abrir especificamente essa daqui Que está na mão aqui, ó Pra você ver o tamanho disso Ela é muito, muito nítida Só que é muito pesada E muito cara Certo? Mas eu diria que no geral Assim, ó Entre todas as lentes da Nikon De todas as distâncias focais Eu diria que essa 200 f2 Está pra ser a lente mais nítida dela Pelo menos que eu tive contato Que eu já fotografei Que eu olhei reviews E coisas assim Certo? Muito bem Vamos ver aqui O Alisson Oliveira Perguntou Tá, tem as câmeras de entrada full frame As tops de linha Quais seriam as intermediárias? Pra quem quer evoluir da Rebel Mas não tem orçamento pra full frame Então, quais intermediárias da Canon APS? Eu vou abrir aqui o DPR review E vamos encontrar as câmeras intermediárias da Canon Que não são full frame Que são APS-C Se você assistiu o programa completo Principalmente esse programa de hoje Eu falei muito sobre a Canon hoje É muito mal, inclusive Porque a Canon está deixando muito a desejar Em seus lançamentos atuais Tá? Então vamos cobrir aqui no geral Eu vou marcar aqui As câmeras que são as de entrada T7 Entrada 4000D Foi lançada agora Eu falei dela no programa completo hoje Entra na plataforma da Fotos TV E assiste se você tiver interesse 4000D De entrada Essa daqui A SL2 Entrada 77D O final da entrada Mas ainda é entrada T7I Entrada T6 Entrada E aí nós já estamos aqui em 2015 Aí T6S Entrada T6I Entrada 7D Essa não é de entrada Essa é intermediária Intermediária para top de linha Para APS Certo? Entre intermediária e top de linha 2014 Tem outra aqui de entrada T5 Que já está bem ultrapassada Eu estou procurando a 80D Eu não sei se eu já não passei por ela Eu acho que eu já passei por ela Deixa eu só conferir aqui embaixo 80D 80D Cadê você? É, eu já passei por ela Ela vai estar aqui para cima Tá? Então A 70D Que eu falei que é Uma Um pouco mais avançada Certo? A T5 A 80D Pelo que eu me lembro Ela tinha que estar mais ou menos por aqui A época Aqui ó 2016 Então Essa daqui seria o meio Exatamente o meio A Canon 80D Então você tem aquele Enxurrada de câmera de entrada Da Canon Que chega a dar nojo De tanta câmera De entrada Que a Canon tem Aí você tem A 80D E depois você tem a 7D Certo? Então a 80D é exatamente O meio ali Só que É de 2016 Meu amigo Então assim Você vai estar comprando Uma câmera que está Dois anos defasada já Então não sei se é uma evolução Tão grande Você sair de uma Canon básica E ir para a 80D Porque o sensor é o mesmo Inclusive Ó 24 megapixels Aí Aí a última Que ela lançou Aqui Que é baratinha Que é a T7 É o 24 megapixels É o mesmo sensor Certo? É o mesmo sensor Que ela usa Na câmera mirrorless É o mesmo sensor Que ela usa Em todas as câmeras Atuais Com exceção Dessa daqui Que aí Nem vou comentar De novo Né? Se assistiu O programa completo Você vai ver O porquê Que essa daqui Tem 18 O fato é Que não vai ser Uma evolução Assim tão grande Se sair agora Mas Rumores Dizem que A Canon Vai lançar Sua linha Vai atualizar Sua linha 7D E 80D Ainda esse ano Então espera um pouquinho Que de repente Vale a pena Esperar para ter Uma câmera um pouquinho Mais evoluída Espero que a Canon Faça um bom serviço Nessas câmeras Mas está para vir aí Nos próximos dias Então a atualização Das intermediárias E tops de linha Da Canon Para sensor APS Certo? Espero que vocês Tenham gostado Desse programa Deixem comentários Mandem Perguntas Para assuntoprincipal ArrobaFotosTV .com.br Participe das redes sociais Mídias sociais Aqui da editora Do grupo Fotos Como um todo Tá? E entre na plataforma Da FotosTV E conheça nossos Produtos completos Lá Você tem 7 dias Para experimentar A plataforma E não precisa nem Usar cartão de crédito Nem nada É só ir lá E se cadastrar E tem 7 dias Para você experimentar Eu tenho certeza Que depois de Ver o que a gente Produz para vocês No completo Vocês vão querer Assinar Porque realmente Tem programa E tem curso O tempo todo A gente está sempre Criando coisas novas Para vocês E aí Gostaram do programa De hoje? Deixa um like Deixa um comentário Não esquece de se inscrever No canal E também Você pode mandar Perguntas Para assuntoprincipal ArrobaFotosTV .com.br Beleza? Até o próximo Tchau 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 Tchau